No deserto de quem eu fui Eu tinha sede Veio Cristo E tudo se fez Diferente Ele lê meus pecados ocultos Os que escondo no fundo do meu coração Derrama em minha vida a água Limpa a sujeira e sacia essa sede O que Cristo oferece Ele é O escuro de quem eu fui Não tinha nada Veio Cristo E tudo se fez Diferente Diferente Ele enxerga o que fez no escuro O que escondo no mundo Meu coração Se espalha O que ainda vai faltar Abre a janela Abre a janela Pra luz me encontrar O que Cristo O verá Se abrir Luz no fundo Luz no fundo Luz no fundo Luz no fundo Ele é Cristo Ele é Cristo Ele é Cristo Ele é Cristo Tão que alimenta o fulmino Fio esvagado e servido Na cruz Luz para o sonho Cansado O que Cristo Oferece Ele é O que Cristo 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 Essa música Essa música com certeza Mexe com você Porque ela é de uma profundidade O Novo Tom Ele quando Quando traz essa música pra gente Coloca a nossa cabeça O nosso coração Dentro de um ambiente Daquilo que Deus quer Pra mim Eu sou Apaixonado por essa música Lógico Quando eu falo Novo Tom Porque ela foi acabada De cantar por eles Mas ela é uma música Construída pelo Tiago Que Nos ensina muito E nos faz pensar muito Naquilo que Deus Naquilo que Deus Quer pra gente Hoje a gente vai falar Sobre a jornada De um herói O tema De que nós Estamos discutindo Os temas que nós Estamos discutindo Nos tem a ver com As seis grandes doutrinas Cristãs Que são apresentadas De maneira Repartida ao longo Dessa série Se você assistiu A última Com certeza Você cresceu E aprendeu muito Sobre Deus E sobre os planos Dele pra nós Hoje a gente vai falar Sobre essa jornada E eu dei esse título Mais pessoal A jornada do herói Por que a jornada do herói? Porque quando a gente Começa a falar sobre heróis A gente lembra das situações Que um herói se envolve E quando eu posso E quando eu digo Que a jornada do herói A primeira jornada do herói É a jornada de Jesus Cristo Neste mundo Eu não estou sendo Simplista Eu acredito que a partir Dessa história Todas as outras histórias Foram geradas Todas as outras histórias Foram construídas Quando a gente lê a Bíblia Capítulo 1 de Gênesis A gente percebe Que tudo era perfeito Tudo foi construído De maneira amorosa Criativa Especial Capítulo 3 A gente percebe Satanás Possuindo a serpente Nos animais mais belos Que havia No reino criado de Deus E tudo começa A se distorcer A partir dali Os pensamentos Nossa natureza física A natureza ao nosso redor Tudo começa a se perder E a partir desse momento A gente começa a viver Uma história Que precisa sim De um herói Porque a Bíblia diz Que ao tomarmos o fruto A Bíblia diz Ao pecarmos Nós recebemos A condenação Da morte Então o futuro certo Do casal edênico Adão e Eva E sua descendência Eu e você Já estava determinado Gente Não tinha outra forma E não há meios De nós seres humanos Conseguir Reverter o passado Não há meios De nós seres humanos Conseguir Vencer o pecado De maneira plena Completa E para sempre Nesse momento Precisa-se de um herói E esse herói Vem E esse herói Ele passa uma vida Mostrando pra nós Como deveríamos viver Outra coisa Que ele mostra É Por que nós Deveríamos Morrer E isso Vai ser deixado Bem claro Hoje Neste culto Hoje Nessa mensagem Onde a gente Para para refletir Sobre Jesus Cristo Sua vida Sua morte E sua ressurreição Para mim A jornada de um herói Meu herói Assim Feito a introdução A partir da música Que foi cantada De tudo que a gente está pensando aqui E eu te estimulei a pensar Eu te convido a fazer uma prece Para que nós possamos ler A primeira passagem da Bíblia Querido Deus Milhares de pessoas espalhadas Assistem a essa mensagem Nesse momento Há muitas situações em sua mente Amanhã, segunda-feira Tudo volta ao normal Dentro do novo normal Eu quero te pedir Que ao começarmos Essa semana Possamos começar bem Na certeza Que o nosso Senhor Jesus Cristo Já cumpriu Tudo o que prometeu E que nós temos esperança De uma nova vida De uma nova experiência A partir de suas ações Venha conosco Em nome de Jesus Amém Livro de Apocalipse No capítulo 5 A Bíblia E no livro Escrito por João Direciona Para onde Nosso pensamento Vai nessa mensagem No capítulo 5 Nós vamos encontrar Praticamente Tudo Que a gente precisa saber Dessa mensagem Por isso eu vou ler E depois a gente faz O desdobramento No capítulo 5 No versículo 1 Diz assim Vi Na mão direita Daquele que estava Sentado no trono Um livro escrito Por dentro E por fora De todo selado Com sete selos Vi também O anjo forte Que proclamava Em grande voz Quem é digno De abrir o livro E lhe desatar Os selos Ora Nem no céu Nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia ir abrir O livro Nem mesmo olhar Para ele E eu chorava muito Porque ninguém Foi achado digno De abrir o livro Nesse mesmo Nem mesmo De olhar para ele Todavia Um dos anciões Me disse Não chores Eis que o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu Para abrir o livro Os seus sete selos Então vi No meio do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciões De pé Um cordeiro Como tendo sido morto Ele tinha sete chifres Bem como sete olhos Que são sete espíritos de Deus Enviados por toda a terra Veio pois Tomou o livro Na mão direita Daquele que Estava sentado no trono E quando tomou o livro Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Prostaram-se diante do cordeiro Tendo cada um deles Uma harpa E taça de ouro Cheia de incenso Que são as orações dos santos Entoava um novo cântico Dizendo Digno és De tomar O livro E de abrir Os selos Porque foste morto E com teu sangue Compraste para Deus O que procede De toda tribo Língua Povo E nação E para o nosso Deus Os constituíste Reino Os sacerdotes E reinarão Sobre a terra Texto longo E eu não vou gastar tempo Explicando os detalhes Desta visão Eu só quero Neste momento Destacar Que aquele que tem poder De abrir o livro De quebrar os selos De apresentar As verdades existentes Daquele local Que recebe Uma taça cheia De incenso Que são as orações dos santos É o cordeiro Que foi morto E reviveu Cristo é a razão De tudo Cristo é o centro Da Bíblia Do Velho Ao Novo Testamento A gente vê Cristo sendo anunciado E sendo anunciado Com um propósito Em nós Você sabe Que nós não tínhamos Condição De termos uma vida Diferente Você sabe Que a partir Da entrada do pecado Nós nos corrompemos E continuamos A nos corromper Você sabe Que a partir Dessa situação Nós temos Uma grande desesperança A gente fica perdido A olhar Para nós E para a nossa vida Mas quando a gente Olha para a Bíblia De ponta a ponta A gente percebe Que esse cordeiro Veio para nos salvar Veio para resolver O problema Veio ser um Deus Misericordioso Para salvar A gente De uma situação Mesmo odiando O pecado Para que a gente Pudesse ter uma vida Diferente Eu gosto De pensar Que Deus É como aquele pai Que escolhe Um dos seus Mais próximos E fala assim Fulano Vai lá e conversa Com os meus filhos Conversa com os meus filhos Para eles pararem De brigar Dá um conselho Porque você sabe Às vezes Eles precisam Ver de uma ótica Diferente Quando Jesus Cristo Vem na terra E com o seu plano De nos salvar Ele constrói Uma maneira Diferente Para impactar A gente Olha No jardim do Éden Eles tinham um relacionamento Direto com Deus Saíram do jardim do Éden Perdemos esse relacionamento Direto Face a face Continuamos com Relacionamento com ele Mas não da mesma maneira Que era no Éden Aí Você pensa O seguinte Ele fez Todo esse processo A raça humana Foi se degradando Lentamente Até chegar Nos dias de hoje Está tudo ali Arrumado O povo se acostumou Em pecar Como eu e você Nos acostumamos Deus então Cria Uma estratégia De alto impacto Sabe Algumas pessoas Podem perguntar Mas Binho Jesus Cristo Precisava morrer Jesus Cristo Precisava passar Por tudo que ele passou Não deria Uma forma Diferente Não precisava Ser tão sofrido Tão dramático Hoje Eu me convenci Gente De que se Jesus tivesse morrido De uma maneira Tranquila Se Jesus tivesse morrido De uma maneira Natural Nós Não teríamos O impacto Nós não seríamos Abalados Tão profundamente Como a morte De cruz A cruz Fazia parte De um De uma resolução Específica Moral E legal Moral Porque tem a ver Com as questões Que nós vivemos E ele mostra O padrão de vida Tem algumas pessoas Que acreditam Que a gente vai conseguir Viver plenamente Igual a Cristo Jesus Não A gente não vai conseguir Viver plenamente Igual a Cristo Jesus Mas nós temos Uma O ideal a ser buscado Em Cristo Jesus Então moralmente Jesus Cristo Precisava deixar claro Para nós E legalmente Ele precisava Também participar Dessa forma E morrer Desse jeito Gente Se não Se não Há Remissão Se não Há derramamento De sangue Se não Há morte Segundo a própria Lei de Deus Nós não teríamos Oportunidade Então legalmente Ele precisava morrer Lembra o que está Escrito em João Capítulo 3 Versículo 36 Eu faço essas Perguntas Lembra Poucas pessoas Lembram de alguns Textos Assim com O nome do livro Capítulo e o versículo Mas eu escrevi No livro de João Capítulo 3 Versículo 36 Diz assim Quem crer No filho Tem a vida eterna O que todavia Se mantém rebelde Contra o filho Não terá a vida eterna Mas sobre ele Permanecerá Ou permanece A ira de Deus O texto de João Diz que eu preciso Crer E me relacionar Com o filho Somente através Do filho de Deus É que eu posso Ter vida eterna Algumas pessoas Acham que Ter um relacionamento Com a igreja É devolver dízimos Guardar o dia Que deve ser guardado Segundo a Bíblia Fazer um monte De coisas Que são boas Muito boas Buscar se parecido Com ele Mas não se relacionar Com ele Vai adiantar De alguma forma Quando ele voltar Isso está errado Isso é uma balela E isso é estratégia De Satanás Gente Eu preciso crer E crer No contexto Bíblico No contexto Do Oriente Médio Naquela região Semítica Que nós temos Toda a base Bíblica Crer É uma experiência Relacional Eu me relaciono Com ele Eu tenho Comunidade com ele Eu faço Eu faço as coisas Com ele Crer É viver De acordo Com o que ele Fala Crer É viver De acordo Com o que ele Me pediu Quando a gente Para para pensar Assim A gente precisa Fazer uma Alta análise Jesus Cristo Veio E Jesus Cristo Morreu Para que eu pudesse Ter vida Vida em abundância Agora A partir da minha Crença nele A minha vida Em abundância Só acontece Quando eu permaneço Ligado à videira Ligado a ele Como é que está a sua vida Essa semana Quais são os seus planos Já fez sua agenda Do começo O que vai acontecer Segunda, terça, quarta, quinta Sexta-feira Você colocou o Cristo Dentro dessa agenda Você pensou Em que momentos Você vai ter Com ele Durante esse período Você pensou Em colocar Parte do exemplo Que ele deixou Na sua vida Para nós Dentro da sua Do seu comum Do seu cotidiano Das suas práticas Dos seus negócios Dos seus estudos Do seu relacionamento Familiar Gente Isso é um tremendo Desafio É simples Mas é profundo É simples Mas não é raso Cristo nos chama A ter um tipo De comportamento Diferente Do que nós temos tido Quem crê Segundo João capítulo 3 Versículo 16 No filho Tem vida eterna A gente precisa acreditar Nesse auto-sacrifício De Jesus 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 se auto-sacrificou Por nós A gente precisa entender Um pouquinho mais Sobre o que é amor Não é? Talvez para os mais jovens Entenderem e compreenderem Um relacionamento Com algo que ele não consegue ver Como ele vê o amigo Vê a namorada Vê os pais Seja um desafio maior Os mais velhos Se acostumaram A utilizar as palavras certas O modo certo de se vestir A maneira certa De se portar De falar Mas também Precisam aprender A se relacionar Com algo que eles não estão vendo E por isso É um aprendizado De uma vida É uma jornada De uma vida E isso leva tempo Isso leva tempo Por isso que a jornada Não é uma coisa Que acontece da noite para o dia A jornada É uma experiência de longo prazo Se você está ouvindo Esse sermão agora E está pensando Se bem, eu entendi Você está destacando Que Jesus Cristo morreu por nós Agora você está destacando Que era importante Moralmente, legalmente E está deixando claro Em todos os momentos E quase que em um loop Que eu preciso me relacionar com ele Mas eu não consigo Tenha paciência Continue insistindo Continue perseverando Quando a gente olha Para o que Cristo fez A gente precisa entender Que precisava ser feito Da mesma maneira Para ser corrigido Um processo que aconteceu Ó A Bíblia diz Que assim como um só homem Entrou pecado Também por um outro homem Saiu o pecado A resolução do pecado A gente tem Adão Nascimento natural A gente tem Jesus Nascimento natural A gente tem somente Agora em um outro contexto Nascimento espiritual Todos nós nascemos Como Adão E todos nós nascemos Como Jesus A grande diferença É que neste momento Nós temos a pessoa De Jesus agora Nos dando algo Espiritualmente falando Muito diferente Do que foi recebido No passado Porque no passado Não havia o pecado Agora existe o pecado Em nós E como existe o pecado Em nós A gente precisa começar A construir de maneira diferente Em 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 22 Diz assim Porque assim Como em Adão Todos morrem Assim também Todos serão Vifificados Em Cristo Gente É o reforço Eu estou batendo 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 e voltando Bato na mesma tecla Adão entra Peca E distribui a morte Para todos nós Agora Cristo vem Entra Morre E distribui a vida Para todos nós Como diz No versículo 10 Do capítulo 5 De Apocalipse Lembra? Eu acabei de ler E diz Para o nosso Deus O constituísse Reinos Reino e sacerdotes E reinarão Sobre toda a terra Quando Cristo vem Ele não traz só Esperança longe do pecado Ele traz coisas a mais Uma vida melhor aqui Uma vida melhor Eternamente falando Uma vida melhor De relacionamento com Ele Mas eu preciso persistir Insistir E saber que Ao copiar a vida de Cristo Imitar a vida de Cristo Eu só ganho Outro dia Em uma aula Numa das mega classes Aqui do Unaspe A gente conversando Com o professor Moisés Sanches Ele falando Sobre Como Deus agia Como Deus se relacionava Com as pessoas Através do sentimento Como Deus constrói Algo especial E aí a gente começou A falar de moralidade De ética E aí ficou No meio da conversa Dei um estalo Na minha cabeça Sabe Que ficou assim Peraí gente Fazia tempo Que eu não pensava nisso E eu comecei a pensar Com Ele na aula Você já pensou De verdade Se nós Cristãos Ou a sociedade Vivesse com os princípios Os valores De Cristo Jesus Porque a sua morte A gente já entendeu Veio para nos salvar A sua vida Nós estamos Entendendo aos poucos Ao longo do sermão Que foi para nos dar Exemplo Já pensou Se a gente Levasse uma vida Parecida com a de Jesus Jesus era O que tinha A missão mais difícil De todas Com o menor tempo Possível Três anos e meio E ele se dedicava Para sentar E ouvir os pequeninos Ele parava Em um poço E conversava Com as mulheres Ele gastava tempo Educando E discipulando Cada discípulo seu Atendia as multidões E atendia O grupo menor Ensinou em três anos e meio Os discípulos a orarem A falar do seu nome Se relacionarem com Deus Comer adequadamente A importância do sábado Gente Jesus Cristo O Deus Na terra Ele que morreu por você Gastou o tempo Com o que era mais importante Esse é um exemplo Poderosíssimo Volto a sua agenda Hoje é domingo Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Quais são os valores Que você vai viver Que você vai imitar Da vida de Cristo Como é que você organizou Essa cópia Você sabe que A palavra cristãos Surge dentro de um contexto Jocoso Era gente que falava Tanto de Jesus Cristo Tanto de Jesus Cristo Tanto de Jesus Cristo Que as pessoas olhavam E diziam assim Ah, lá vem aquele povo Ah, os cristãos Foi de uma maneira Prejorativa Hoje a gente tem um Certo orgulho De dizer Olha, eu sou cristão Eu vivo de acordo Com os valores de Cristo Nessa semana O desafio Além de aceitar a morte Além de aceitar Que ele é seu salvador Você precisa aceitar também Os valores da vida de Cristo Semana agora A gente comprou um cachorrinho Um border collar Houve uma conspiração Dele Você vai assumir o compromisso De cuidar do cachorro Filha Sim papai Eu vou assumir o compromisso De cuidar do cachorro Filha Você vai limpar o xixi Você vai limpar o cocô Papai pode deixar Hoje Acordei E o cachorro Tinha feito xixi E tinha feito cocô Eu olhei para ela E disse Filha, o cachorro é seu Lógico Nessa hora o cachorro é só dela Eu falei Filha, vai lá limpar Ela falou assim Não papai Eu não quero Eu falei Não filho O cachorro é seu Você tem que limpar Faz parte da sua responsabilidade Do compromisso Que você Combinou comigo E com o cachorro Ele é pequenininho A gente ainda não educou Ele fazendo o lugar certo Você tem que limpar Com o olhinho quase cheio de lágrimas Começou a limpar Daquele jeito Entendi Porque eu conto essa ilustração Eu conto essa história para você A gente assume o compromisso com Cristo E o que ele nos pede Muitas vezes É deixar algumas coisas Por coisas melhores Ele pede que a gente mude hábito Ele pede que a gente ajuste detalhes Ele pede que a gente tenha compromisso Com algumas coisas Algumas não são boas não, tá? É mais fácil fazer outras E na hora de fazer essas coisas A gente fala assim Ah não Não quero E alguém precisa nos lembrar Que sim A gente precisa fazer Porque faz parte do compromisso Que nós assumimos As últimas palavras de Cristo E de por todo mundo E fazer discípulos Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Você está fazendo discípulos? Se você não está fazendo discípulos para Cristo O que você está fazendo? Como pode dizer que é cristão Que imita a vida de Jesus Cristo? O camarada Vive uma vida tão corrida Que acha que algumas migalhas do seu tempo Já vão criar um relacionamento Não vão Lembra? Cristo como exemplo Gastava muito tempo também com Deus Com seu Pai Conversando Chorando Dialogando Dividindo os planos e sonhos É isso que Ele quer para a gente Binho Já entendi A morte Nos salvou Ok A vida Nos disse como viver Enquanto esperamos Ele voltar Mas gente Se Cristo Jesus Tivesse vindo Feito os milagres Tivesse vindo Vindo E dado o exemplo Mas não tivesse ressuscitado Nada Nada do que a gente está falando aqui Faria sentido Porque nós iríamos viver uma vida melhor Teríamos alguém para admirar Mas não teríamos certeza Se ao morrermos Nós seríamos ressuscitados Cristo Jesus ao vencer a morte Ele escancara tudo Porque se Ele não tivesse ressuscitado Uma expressão bem da minha região onde eu nasci A gente estava no sal A gente não estava em bons lençóis Porque vivendo uma vida aqui A gente poderia simplesmente viver O que algumas frases Que dizem por aí Só se vive uma vez Viva a vida Carpendiem Tema Palavra que virou até Palavra Nome de perfume Aproveite o dia A gente viveria uma vida Só para a gente Só para o momento E isso é diferente Quando Cristo ressuscita Ele diz Eu sou Deus Eu tenho o poder da morte Eu tenho o poder de criar E de recriar Fiquem tranquilos Confiem em mim Aceitam o que eu fiz por vocês É de graça Acetará aqueles que estiverem com ele Eu, você e todos aqueles que já passaram por essa terra Três coisas a gente precisa aprender Três coisas nós precisamos aprender Sobre a jornada do herói Sobre a morte e ressurreição E vida de Jesus Cristo A primeira coisa Que a gente precisa se lembrar É o que está escrito lá em Filipenses No capítulo 2 Versículo 10 e 11 E isso tem a ver Com o que Cristo fez por nós Quando Cristo vem E morre por nós Ele faz algo Precioso demais Capítulo 2 Versículo 10 e 11 Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus e na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus o Pai Quando Cristo vem a este mundo Ele reconcilia todos Os seres humanos Todo o universo Ao seu redor Diante de Deus Pai Cristo é aquele que reconcilia a gente Está distante de Deus? Busca Jesus Já se encontrou com Jesus em algum tempo E se afastou dele? Busque novamente Ele é misericordioso Se ele já deu a vida por você Por que ele não vai te aceitar de volta? Cristo te reconcilia Com o plano da salvação Ele te reconcilia Com o plano da eternidade Ele te reconcilia Com tudo que há de bom Não tenha medo Não ouça as palavras de Satanás Na sua vida Que dizem Olha Você foi longe demais Olha Você está afastado Olha Ele não está te ouvindo Ele não está afastado de você Ele está perto de você Ele está te ouvindo Ele te ama Ele cuida Ele se preocupa Assim como dizem filipenses Que todos os joelhos Se dobrem perante ele Que ele reconcilia Se dobrem perante Deus Clame a ele hoje Senhor Eu estava aqui perdido Zapeando Num canal Num outro Caí no canal do Naspe Da igreja do Naspe Estou assistindo esse sermão Entendi que Jesus Cristo Veio para morrer por nós Porque nós precisávamos Entendi que a vida dele É um exemplo Que eu não consigo viver plenamente Por isso eu preciso do Espírito Santo Tema de um outro sermão Que vai acontecer aqui nessa série Entendi que a ressurreição Me dá oportunidade de vida Mas eu preciso Senhor Eu preciso me reconciliar contigo Me ajude Me fortaleça Fale aos meus ouvidos De certa maneira Faça eu sentir Muitas pessoas precisam sentir E muitas vezes Conversando com os jovens Orando com eles Eu digo Senhor Ajuda esse jovem a sentir Porque sentir Para essa geração É muito importante E pode ser o começo De um retorno E hoje eu te peço E hoje eu peço a Deus Para que você possa sentir Nessa mensagem Deus tocando o seu coração Segunda coisa que ele faz Está no livro de Romanos Quando Jesus Cristo Vem para cá Ele faz Uma ação específica Por nós No capítulo 8 No versículo 3 e 4 Diz assim Porquanto O que for impossível A lei No que estava Enferma pela carne Isso fez Deus Enviando o seu próprio filho Em semelhança de carne Pecaminosa E no tocante ao pecado E com efeito Condenou Deus Na carne O pecado Afim de que O preceito da lei Se cumprisse em nós Que não andamos Segundo a carne Mas segundo O espírito Quando Cristo vem para cá Ele faz a vindicação Expressão jurídica Ele torna Ele sela Ele acaba Ele cumpre Ele paga O preço do pecado Você é um pecador Como eu sou Tem dificuldade De se manter no caminho Como eu tenho Busca a Deus Intensamente Para ser melhor Como eu busco E saiba Todo o tempo Que os pecados Cometidos agora Os pecados cometidos No futuro Todas as vezes Que nós buscarmos a Deus Todas as vezes Que a gente aceita Jesus Cristo Ele paga O preço do pecado Por nós Nós sofremos As consequências Em vida Inclusive Dos pecados Dos outros Mas em relação A salvação eterna Cristo paga O pecado por nós Cristo está pagando Os seus pecados Ou melhor Ele pagou Na cruz Os seus pecados Tenha um bom ânimo Ele venceu o mundo Olhe para Ele Busca Ele E a última coisa Capítulo 3 Ou capítulo 5 De Romanos Revela que Deus Nos justifica Capítulo 5 Versículo 1 Justificados Pois Mediante a fé Temos paz com Deus Por meio De nosso Senhor Jesus Cristo Vou ler de novo Justificados Pois Mediante a fé Fé em Cristo Crendo nele Temos paz Com Deus Por meio Do nosso Senhor Jesus Cristo É isso Cristo Ele reconcilia Cristo Vindica A lei dele E Cristo Justifica Por isso que eu digo Essa é a jornada Do herói O primeiro Herói De verdade Todas as outras Histórias Foram Releitura Dessa primeira Cristo Vem nos salvar Esses dias Entrei em um local Para comer Alguma coisa E a pessoa Falei assim Pastor Como é que faz Para eu remover Meu nome lá Da igreja Eu falei É simples Escreva uma carta Explique Os motivos Se você não quiser Explicar os motivos Pode dizer que é de caráter pessoal A igreja vai aceitar Aí ele falou assim É pastor Porque eu estou tão longe Já há tanto tempo Que eu não faço mais parte Desse corpo Que eu prefiro Tirar o nome Amigos Não nos enganemos Não nos enganemos A questão não é O nome em um registro A questão é o nome no livro Escrito por fora e por dentro Selado Que só o cordeiro abre A questão não é A comunidade nos nossos dias Ela é importante Faz parte Transforma Dá vida Nos ensina O mais novo aprende com o mais velho O mais velho aprende com o mais novo Essa simbiose Tão especial Que Deus pediu Para que nós vivêssemos A comunidade é um dom de Deus É um presente que Deus nos deu Mas amigos Não é o livro No nome do hall de membros É o nome No livro do céu Nessa noite No começo dessa semana No qual revisamos Uma das importantes crenças Revisamos a vida de Jesus Por tópicos Bem distintos Eu quero te dizer Que você não deve se afastar Da igreja Que você não deve se afastar Da comunidade Que você deve buscar ajuda Clamar a Deus Se ajoelhar Pedir perdão Porque ele está disposto A transformar as coisas Que são impossíveis A nossos olhos Impossíveis Porque para ele Não tem possibilidades Só há possibilidades Comece sua semana com Deus De verdade Busque a ele E o mais Ele fará Coloca em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E no mais Ele acrescenta Tá bom? Deixa eu orar por você E orar por mim também Querido Deus E Pai Eterno Te peço Pai Que nós possamos viver De acordo com a tua vontade Com a tua verdade Perdoa as nossas falhas De caráter Nossos pensamentos impuros Nos ajuda a sermos Parecidos contigo Amarmos o sacrifício Que o Senhor fez Por nós na cruz Louvarmos pela ressurreição Que o Senhor demonstrou Ao que o Senhor demonstrar Para todos nós Que mesmo que venhamos a morrer Teremos vida eterna Em Cristo Jesus Fique com todos Nessa semana que se inicia Em teu nome Nós oramos Amém De todo o meu coração Quero pedir Que Deus possa vir morar Em tua vida Que te guardes Ao entrares Ou saires De qualquer lugar Proteja Proteja o que é teu Te faça crescer E prosperar Que seja o teu viver Só do Senhor Que possas com tuas palavras Falar de amor Mas se peço pra Deus Te guardar Preciso também Te dizer Permita que Deus Transforme teu viver De todo o meu coração Quero pedir Quero pedir Que Deus possa vir morar Em tua vida Em tua vida Em tua vida Que te guarde Que te guarde E traires Ou saires De qualquer lugar Proteja o que é teu Te faça crescer E prosperar E prosperar E prosperar Que seja o teu viver Só do Senhor Só do Senhor Que possas com tuas palavras Todas falas Falas De amor Mas se peço Pra Deus Te guardar Preciso também Te dizer Permita que Deus Transforme teu Teu viver Pra que viver Pra que vivas Sem medo E sem culpa Pra que encontres A paz Do Senhor Sem perder A esperança De ver Jesus Voltou Então Eu peço Pra Deus Te guardar Mas preciso Também Te dizer Permita que Deus Transforme o teu O teu Viver Irmão Irmão Também O meu Viver Permita Em nome de Jesus Eu Eu